O caçula de William e Kate, o príncipe Louie, completa cinco anos hoje. O perfil oficial do casal compartilhou duas fotos inéditas em comemoração ao aniversário do filho. Em uma delas, Louie aparece vestindo uma blusa de lã azul e acompanhado da mãe, Kate Middleton. O pequeno é irmão de George, de nove anos, e Charlotte, de sete anos. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no botão inscreva-se aí embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as notificações. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Record News, informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia.